Vá-se no mundo desse crente e fala pra ele que é causa de você vai querer Saculeja aí, atenta agora Saculeja, eu tenho a dúvida de tanto Eu tô sentindo ele aqui, eu tô sentindo ele aqui Nem que eu cheguei a casa e me matarei Mas o Senhor me disse que a partir de hoje o cenário da plateia vai ser diferente Eu vi, Aranjos, Arcanjos e Queiroz Eu vi, Arcanjos e Queiroz Eu vi, quem? Aranjos e tudo isso, também vi que o Seraf Deixa eu me apresentar, sou profeta Ezequiel Eu vi seus viventes que roubavam lá no centro Deixa eu me apresentar, sou profeta João Eu vi a cidade santa, preparada pros irmãos Deixa eu me apresentar, sou profeta Ezequiel Eu vi seus viventes que roubavam lá no centro Deixa eu me apresentar, sou Jesus de Nazaré Eu vi, Arcanjos e Queiroz Só por causa da tua fé Arcanjos e Queiroz Eu vi, Angios e Queiroz Eu vi, Angios e Queiroz Amém, por isso, eu venho o ser afim Eu já me apresentar, eu sei o profeta, você Que ser exigente de uma relação E apresentar, eu sei o profeta, você Que ser exigente de uma relação Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver Amém, eu fiz, eu disse, aqui, 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 aqui Música 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 Levanta o pé direito e esquerdo Você sabe pra quem é vazio? Começa o machão com ela Levanta o pé direito e esquerdo, meu chico Porque tem que ser machão Esse guerreiro entra na guerra Começa o machão com ela Começa o machão com ela